A gente tem que cuidar dos adolescentes aqui, nós somos pastores e adolescentes dessa casa. E tem sido um desafio, mas um privilégio muito grande poder estar nesse lugar de liderança e aprender tanto com esses homens de Deus aí, com os meus pais, os presbíteros dessa casa. Eu queria agradecer, não podia deixar de honrar. E... Quem tá feliz de estar lá no Geração aí? É muito legal, é uma experiência muito boa. A gente se prepara o ano todo pra esse momento e... E quando chega, parece que passa tão rápido, né? O mesmo tempo que passa tão rápido, é um alívio também, né? Não posso ser o Wagner. Porque... Não é alívio nesse sentido. Eu tô muito feliz de tudo que aconteceu, mas eu também tô feliz que... Que o G7 tá ficando mais velho aí, porque foi difícil, foi complicado. Essas noites realmente foram mais difíceis. Nessa noite, a Raquel foi pra casa da mãe dela pra mim poder ter uma noite de sono um pouquinho melhor. E... Você sabe como é que é, né? Você tá no meio da madrugada, daí você tá orando lá, de repente vem um vômito em você e suja tudo. Daí você tá trocando, daí vem um jato na sua cara de xixi. Quem tem filho sabe como é que é. E tem sido um desafio, mas... Tem sido muito especial. Mas eu tô muito feliz dessa conferência. Deus tem falado muito comigo pessoalmente. As palavras. Cada palavra que tem sido ministrada aqui, cada tempo de louvor, tem sido muito especial esses dias. E Deus tem falado muito em relação à minha vida. Eu queria profetizar sobre a sua vida também. Um ano de mudança. Eu sinto como um estalo de Deus. Como assim, Deus falando, ó, isso aqui vai mudar na sua vida. Coisas que estavam precisando de um estalo. Simplesmente um estalo de Deus. Vão acontecer na sua vida rapidamente. Não por causa que essa conferência especial realmente ela é. Mas porque Deus tem feito algo no seu coração nesses dias. E no meu coração. E eu sinto Deus trabalhando isso nas nossas vidas. Eu queria profetizar isso sobre vocês. E nessa manhã. Nessa penúltima. A gente tinha a palavra antes do Douglas, né? O pastor Douglas vai estar ministrando. Vai ser uma bênção. Eu queria compartilhar algo com vocês. Que Deus falou muito comigo nessas semanas. Desde que o tema apareceu. A gente conversou sobre o tema de hype, né? Tudo é algo novo. Deus veio queimando algo muito forte na minha vida. E o tema dessa mensagem. Se você está anotando. Se você não está anotando. Você não vai para o céu. Cristão. Você é um cristão. Um seguidor de Jesus. Ou você é um fã? Você é um cristão. Ou você é um fã? É um ponto de interrogação logo depois disso. Vira a pessoa que está do seu lado e faz essa pergunta para ela. Você é um cristão. Você é um seguidor de Cristo. Ou você é um fã? Essa pergunta mexeu muito com o meu coração nesses dias. Enquanto eu preparava. Eu. Enquanto eu pensava a respeito do que eu ia ministrar. Deus queimou esse tema no meu coração. Porque eu sinto que tem muitas pessoas na igreja hoje. Muitos jovens. Muitos adolescentes que vivem dessa forma. Numa perspectiva de fã de Jesus. Sabe o que é isso? Um cara que vive distante de Deus. Um cara que olha as coisas acontecendo. E fica como um espectador. Vendo tudo acontecer. Tudo é muito bonito. Vem aqui no Geração. Vê as luzes. Vê as coisas em movimento. E não se envolve com a obra. Não se envolve com Jesus. Não se envolve com a realidade de quem Jesus é. E foi nesse sentido que Deus foi queimando no meu coração. E não só pessoas. Mas na minha vida. Áreas da minha vida. Que Deus falou para mim. Você tem sido um espectador em algumas áreas. Você precisa mudar alguns aspectos no seu coração. De me encarar mais. Como um seguidor de Jesus em todas as áreas. É impressionante. Eu me lembro de uma história do meu avô. Meu avô é um cara muito engraçado. É um homem de Deus. Mas ele é um cara muito engraçado ao mesmo tempo. Ele é um seguidor extremo de Jesus. Ele faz tudo para Jesus. Ele pensa em Jesus. Você chega na casa dele. Ele está desmontando alguma coisa. Então ele tem mania de mexer nas coisas e desmontar. Então ele pega, por exemplo, um ventilador antigo. E ele fala. Lígia. Isso aqui está quebrado. Eu vou consertar isso aqui agora. E ele começa a consertar e mexer nas coisas. E ao mesmo tempo que ele está consertando o ventilador. Ele tem uma bíblia do lado. E ele continua lendo a bíblia dele. Em todo momento. Você vê ele escrevendo coisas a respeito de Jesus. A respeito de Deus. Deus falando com ele. E a gente chega para almoçar. E algumas vezes quando ele está muito inspirado. Ele começa a pregar para a gente. Muitas vezes eu sou salvo novamente. Nos momentos de almoço e janta com ele. Porque ele é um seguidor de Jesus. Ele não está nem aí. E eu me lembro uma vez. Que eu fui na casa dos meus avós. Eu ainda era solteiro. Estava morando na Raquel, na verdade. E eu fui na casa do meu avô. E quando eu cheguei e abri a porta. Um cara que estava consertando a NET na casa dele. Saiu irritado. Estava irritado o cara. Dá licença. Dá licença. Falei, o que foi? Não. Ele olhou para trás e falou. O senhor não tem direito de me obrigar a seguir a Jesus. O senhor não tem direito de fazer isso comigo. Eu olhei assim. Assustado, né? E eu falei. Daí eu falei. O que aconteceu? Ele falou. Eu estava apresentando a fé para ele. Estava falando de Jesus. Mas isso é algo que queima no coração do meu avô. Tem mais histórias. Meu avô é desse jeito. Meu avô é um evangelista. Ele começou a igreja dessa forma. Pregando nas ruas. Pregando nas esquinas. Sem vergonha de falar do amor de Deus. De pregar a palavra de Deus. E eu me inspiro muito nele. Nesse aspecto. De evangelizar mais. E eu quero falar sobre esse assunto com vocês. Seguir a Jesus. O que que é isso? A gente sabe que existe uma interpretação cultural hoje. Se eu te perguntasse hoje. O que que é seguir a Jesus para você? O que é ser um seguidor de Cristo? O que você falaria para mim? O que que é para você seguir a Jesus? Seguir a Jesus não é você falar. Eu venho oculto todos os domingos do mês. Ou eu vou nas células todas as quartas-feiras. Ou todas as quintas-feiras do mês. Eu sempre estou lá. Ou eu sou cristão porque eu assisti Paixão de Cristo. Ou porque eu assisti um dia. Eu fiquei pensando nesse filme. Desafiando gigantes. É uma época mais antiga. Ou que minha mãe me obrigava muito a assistir esse filme. Eu assisti muitas vezes esse filme em casa. Quem conhece? Desafiando gigantes aí. É uma bênção esse filme. Mas depois que você vê 70 vezes. Meu amigo. Estou brincando mãe. É verdade. Mas o que que define ser um seguidor de Jesus? Qual que é a interpretação cultural hoje? Na cultura que nós vivemos. Na cultura brasileira. Se você falar que você é um cristão. Como as pessoas vão reagir? Como as pessoas vão olhar para você? Eu me lembro agora. Recentemente eu mudei de prédio. E eu fui para um apartamento aqui no centro. Por causa de estar mais perto da igreja. E eu estou lá faz uns 3, 4 meses. E ninguém sabe que eu sou pastor ainda. Ninguém sabia, né? Até que o grande café foi na minha casa. E o café também é um evangelista, cara. Ele não para. Ele é um homem de Deus. Sabe aquele cara que estava na foto fazendo assim? Solteiro. Homem de Deus. Café. Agora vai. E o café, ele ficou lá embaixo um tempo com o porteiro. E ele falou de Jesus para o porteiro. E ele falou que eu era pastor. E depois que o porteiro ficou sabendo que eu era pastor. Cara, o porteiro começou a me tratar que nem um... Ele toda vez me falou. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Deus na terra. Você... E o cara começou a mudar a forma dele me tratar. Porque ele descobriu que eu era pastor, meu. Por causa da interpretação. Uma interpretação cultural das pessoas, né? De olhar um cristão e... Sei lá. Ele acho que era da Assembleia. Por isso ele começou a me tratar dessa maneira. E... Eu também me lembro... Assim... O fato de eu ser pastor e eu ser novo. Muita gente não acredita que eu sou pastor, né? As pessoas olham as tatuagens. Olham um pouco minha roupa. Muitas vezes é difícil acreditar. Eu tive algumas experiências engraçadas a respeito disso também. Uma vez eu fui... Eu tava no aeroporto e a moça perguntou pra mim. Qual que é a sua profissão? E pra todo pastor, onde eu tava conversando com meu pai sobre isso. Não que é difícil você falar que você é pastor. Mas... No Brasil, a realidade de pastor é muito difícil. Pastor é sinônimo do quê? Ladrão. O cara é corrupto. O cara é um vagabundo que não trabalha. O cara não faz nada. Essa não é a realidade nossa. Graças a Deus. A gente trabalha muito nessa casa. Rala demais. Só que essa é a realidade pras pessoas. Então, toda vez que alguém me pergunta o que eu faço, não é que eu tenho vergonha de dizer que eu sou pastor, mas fica aquela dúvida. O que esse cara acha que eu sou? A partir do momento que eu falar pra ele, como que ele vai reagir? Eu tava no aeroporto e a moça perguntou qual que era o meu emprego. Eu falei, eu sou pastor. E a partir do momento que eu falei que eu era pastor, a moça começou a me tratar que nem um lixo. A moça começou a me tratar super mal, porque eu disse que eu era pastor. Primeiro ela não acreditou, porque ela olhou pra mim e falou, mas você não é pastor não, cara, impossível. E depois ela começou a enrolar pra me tratar, pra fazer o atendimento lá. O que eu quero dizer, qual que é a interpretação cultural quando você diz que você é cristão? Você é careta? Você é um cara, você é um tonto que fica indo na igreja? Você é um fiel que fica dando dízimo? Você é um cara... Meu, qual que é a definição de cristão hoje na nossa sociedade, na nossa realidade? Quando você fala pra um amigo seu que você é um cristão na sua faculdade, no seu trabalho, como que as pessoas reagem quando você fala isso? Existe uma interpretação cultural. Se a gente pegar dois mil anos atrás, quando a igreja começou, existia uma interpretação cultural também. Ser cristão naquela época, ser um seguidor de Cristo, o sinônimo disso era o quê? Era morte? Era tortura? Era estar distante de sua família? Era você viver sendo perseguido por carregar o nome de Cristo com você? Essa era a realidade daquele momento. E dois mil anos depois da nossa época, em alguns outros países, como o pastor Wagner ministrou no primeiro dia, a interpretação cultural de alguns países com relação a cristianismo é o quê? É isso também. É viver a realidade de ser perseguido, é viver a realidade de ser condenado, de ser morto muitas vezes. Graças a Deus, no nosso país, a gente tem liberdade de cultuar o nosso Deus, de entrar numa igreja como essa, adorar o Senhor, de ter liberdade pra ler a palavra, pra pregar o Evangelho. Mas em alguns países não é assim. E o meu objetivo não é condenar, não é trazer uma comparação de cultura e falar que a gente está errado. Mas em alguns aspectos, nós estamos errados, sim. A gente não tem seguido a Jesus da maneira que a gente deveria seguir. Eu sinto que, pra muitas pessoas, muitos jovens na igreja, por ser uma geração muito consumista, ou geração fast food, onde quer as coisas muito rápido, a gente entra na igreja, a gente espera aquilo, a gente vem pra igreja e espera receber algo que a gente quer. E se a gente não recebe o que a gente quer, a gente rejeita. A gente diz, isso aqui não serve pra mim. Isso aqui não é bom pra mim, não preciso disso. Sendo que não é verdade. Toda a palavra de Deus é boa pra nós. Nós precisamos da palavra completa de Deus, não só algumas partes. E a nossa geração tem dificuldade de fazer isso. Seja você um adolescente, um jovem, você, a gente vive isso todos os dias. A gente quer ser independente, a gente quer escolher o que a gente precisa. Mas na verdade, nós precisamos aprender a ser dependentes de Deus, ao ponto de dizer, Deus, todas as áreas da minha vida são Tuas. Tudo que eu tenho é Teu, Jesus. Eu quero tudo que Tu tens pra mim. Toda a Tua palavra tem que ser eficaz em mim, Jesus. Esse tem que ser o nosso posicionamento. Essa tem que ser a nossa postura. E nessa manhã, eu queria conversar sobre dois textos. Eu vou focar principalmente em João capítulo 6. Vou falar sobre outros também. Eu vou citar outros. Mas eu queria focar primeiro nesses dois. Em João capítulo 6 e Lucas capítulo 9. Vou falar sobre Lucas capítulo 9 também. Mas antes disso, eu quero orar. Sei que eu já comecei a palavra, mas sinto que vai ser melhor se eu orar também. Amém? Vamos orar rapidinho? Feche seus olhos. Vou fazer uma oração. Pai, Obrigado, Deus, por essa geração. Por tudo aquilo que tem acontecido aqui, Jesus. Obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz, Pai. E que quando entramos na Tua presença, nós somos mudados. Nós somos transformados. Pai, nós somos confrontados com alguns aspectos das nossas vidas que precisam mudar, Jesus. Isso é amor. Isso é o Teu amor que vem e nos constrange. Porque o Senhor não nos deixa como estamos. O Senhor deseja mudança nas nossas vidas. O Senhor quer mudar os nossos corações. E o Teu desejo nessa manhã é isso, Pai. Então, em tudo aquilo que nós formos ministrar nessa manhã, em tudo aquilo que eu for compartilhar, Pai, que a Tua palavra venha sobre esse lugar, Jesus. E que o Teu Espírito flua nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Abre comigo em Lucas capítulo 9. Rapidinho. Perdão, Lucas 9, do versículo 57 ao 62. Lucas 9, do versículo 57 ao 62. A gente vai fazer essa leitura rápida aí. Sabe o que é legal de Jesus? Jesus, mesmo sendo um cara que caminhava com multidões, onde tinha muitas pessoas seguindo Jesus, ou vendo o que Jesus estava fazendo, Jesus era um homem pessoal. Ele se encontrava com as pessoas, e Ele encontrava o problema, ou trazia um milagre de forma pessoal. Ele era... Ele se encontrou com o Zaqueu, Ele se encontrou com a mulher samaritana, Ele se encontrou com os seus discípulos. E Ele sempre foi um homem muito pessoal. Ao mesmo tempo que Ele tinha as multidões, Ele não estava interessado nas multidões. E eu quero te provar isso com esses versículos. Parece que muitas vezes, Jesus não fazia questão nenhuma de ter as multidões com Ele. Parece que às vezes até Ele queria não expulsar, mas meio que provar os seus discípulos, os verdadeiros discípulos dEle. E eu queria ler esse versículo com você. Vamos lá no versículo 57 ou 62, eu vou ler ali. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu lhe seguirei por onde quer que fores. Versículo 58. Jesus respondeu, As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. A outro disse, Siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, Desde que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda a outro disse, Vou seguir-te, Senhor, Mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Meu, será que o pedido desses caras era demais para Jesus? Para um, Jesus fala assim, As raposas têm suas tocas. Quer dizer, você tem sua casa, mas eu não tenho. Se você quer me seguir, deixe sua casa e vem me seguir. Para outro, o que Jesus fala? O cara pede para seguir Jesus, lá Jesus fala para ele seguir. Ele, E o que o rapaz fala para Jesus? Pô, meu pai acabou de morrer. Deixa eu ir lá sepultar o meu pai. O que Jesus fala para ele? Não, não, não. Você quer me seguir? Deixa o seu pai para lá. Deixa o seu pai morto lá. E o final é, O outro diz, Deixa eu dizer adeus para a minha família. E Jesus fala o que para ele? Você não precisa fazer isso. Só me segue agora mesmo. E deixa sua família para lá. Pô, Eu fiquei pensando naquilo que Jesus falou para esses caras aqui. Eu falei, Jesus, Isso aí é muito extremo, meu. Será que tem algum problema no cara que, O pai dele acabou de morrer. Pô, Eu tenho avós que morreram. Se Jesus falasse para mim, Deixa os seus avós para lá e vem me seguir. Eu não ia, Eu não ia me sentir muito feliz. Mas essa é a realidade que Jesus falou. Jesus falou isso para um homem de verdade. Ele falou para um cara isso, Deixa o seu pai para lá. Deixa que os mortos sepultem os próprios mortos. Agora você vem e me segue. E o outro fala, Deixa o outro, Para o outro Jesus fala o quê? Deixa a sua casa para lá e vem e me segue. Mais ou menos isso aqui, Eu coloquei. Você tem que se tornar um mendigo para seguir Jesus. Você tem que deixar o seu pai, Deixar outra pessoa sepultar do seu pai. E você não precisa dizer adeus para a sua família. Eu fiquei me perguntando, O que é isso Jesus? Por que você falou dessa forma? Com esses discípulos teus, Pô, é muito radical isso aí Jesus. Você não precisava falar dessa forma. E o que Deus mais falou comigo, Quando eu estava lendo essa passagem, Era assim, Pedro, Sabe o que acontece? A minha presença e quem eu sou, Precisa ser prioridade, Precisa ser prioridade na sua vida. Essas três coisas, Para mim, Representam o quê? As necessidades pessoais, Os seus desejos, E a sua família. Tudo isso precisa ser menos importante, Do que o próprio Deus. Não quer dizer realmente, Que você precisa deixar, O seu pai lá que faleceu, Não fazer nada para ele. Não, Eu não acredito que Jesus faria isso hoje, Assim, Para você. Ele fez isso para uma pessoa, Com um propósito. Jesus via naqueles homens, Que aquelas coisas que ele estava pedindo, Eram importantes para eles. E por isso, Ele pediu de propósito. Porque ele sabia, Que aquelas coisas eram muito importantes, Para aqueles homens. Agora, O que é importante para você, Que Jesus falou, Deixa isso aí, E vem me seguir. Porque Jesus vai fazer isso, E ele faz isso diariamente, Nas nossas vidas. Ele nos encontra, Ele percebe aquilo que é prioridade, Nosso coração, Ele fala assim, Isso aí na sua vida, Sua namorada, Ou seu carro, Ou sua faculdade, Sei lá, O seu emprego, Isso aí é importante demais para você. Vem para o altar, E me entrega isso agora. Isso é o verdadeiro compromisso, De ser um seguidor de Jesus. De não ser simplesmente um fã. E é por isso, Que eu comecei a olhar para essas coisas, E eu comecei a me ver como um fã, Em algumas áreas da minha vida. De que tem alguns aspectos, Da minha vida, De necessidades, Desejos do meu coração, Que acabam se tornando prioridade, Do que o próprio Jesus, Na minha vida. Que apesar de parecer muito radical, Jesus estava pedindo isso de verdade, Para esses caras. E ele pede isso para a gente hoje. O preço é muito alto. Jesus também disse, Quem carregar a sua cruz, Quem não carregar a sua cruz, E me seguir, Não pode ser o meu discípulo. Naquele momento que Jesus falou isso, Ele não tinha sido crucificado ainda. Jesus simplesmente fala para os discípulos, Isso aqui ó, Você tem que pegar um mecanismo de tortura, E me seguir. Mais ou menos isso que ele fala. Porque ninguém conhecia o contexto ainda, Que ele ia morrer numa cruz. E ele fala isso para os discípulos. Agora a ideia de Jesus é o quê? Eu tenho que ser mais importante. Muitas vezes vai ser um sacrifício me seguir, Vai ser difícil, Não vai ser fácil. A sua carne vai ter que morrer. O seu eu, Que tanto cresce no seu coração, A sua carne, Precisam morrer, Para que você me siga de forma plena. Para que você me entenda de forma plena. Para que você me ame. E tem a revelação completa de quem eu sou. Você precisa se entregar, Completamente para mim. Em todas as áreas da sua vida. O jovem rico, Em Mateus capítulo 10, Você não precisa abrir comigo. Jesus fala para ele também, Vende tudo, E vai lá e vende, Dá para os pobres e me segue. Jesus via o que era importante para aquele homem. Quando Jesus também chamou os seus discípulos, Em Marcos capítulo 1, Ele falou para abandonar o conforto. É exatamente isso que Jesus nos chama a fazer. A viver a incerteza. A trocar a certeza por uma incerteza. A trocar a proteção por perigo. Se não é perigo de vida, É um risco talvez de reputação na sua empresa. É uma reputação na sua faculdade. Esse é o risco que Jesus nos chama a ter. E esse é o convite que Jesus nos chama a viver. Paulo fala isso também em Filipenses capítulo 2, Versículo 5 ao 11. Ele fala sobre a gente ser imitador de Jesus. E imitar ele em vários aspectos das nossas vidas. Depois você pode conferir esse versículo. Mas o que eu mais sinto, Antes de eu entrar no capítulo 6 de João, Que é o meu foco nessa noite, nessa manhã. Que é da onde eu quero tirar meus dois pontos. Meu, Enquanto eu ministro essa mensagem, Não fica pensando que é só para pessoas, Tipo, para novos convertidos, Ou para gente que está meio distante de Deus. É para todos nós isso. Alguns aspectos das nossas vidas, Muitas vezes, Nós nos tornamos como fãs de Jesus. Então, enquanto eu estiver compartilhando aqui, Preste atenção em algumas áreas da sua vida que precisam mudar, talvez. E depois a gente vai orar junto. Abre comigo em João capítulo 6. João capítulo 6. A gente vai... Esse capítulo de João... Para mim é um dos mais interessantes da Bíblia, Do ministério de Jesus. A gente não vai ler o capítulo inteiro, Porque são 70 versículos, Então a gente não vai precisar... Mas nós vamos ler alguns versículos específicos, E conversar sobre eles. E deles eu vou tirar também os meus pontos. Nesse capítulo aqui, Acontecem muitas coisas importantes. Nesse mesmo capítulo, Jesus faz a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus anda sobre as águas. E depois Jesus encontra os discípulos que o abandonam. E é sobre isso que eu vou falar. Vamos lá no versículo 1. Versículo 1 do capítulo 6. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia. E grande era a multidão que o seguia. Porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Versículo 10. Disse Jesus, Mandem o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5 mil homens. Então Jesus tomou, Perdão, Ele foi lá e fez aquele grande milagre. Jesus tomou os pães, Deu graças e os partiu entre os que estavam assentados. Tanto aos quanto queriam. E fez os mesmos com os peixes. Versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, Disse aos seus discípulos, Ajuntem os pedaços que sobraram, Que nada seja desperdiçado. Vamos lá. Para um pouco nesse versículo. Tem uma grande multidão seguindo Jesus. Cerca de 5 mil homens. Se tinha 5 mil homens, Tinha mais 5 mil mulheres com seus filhos, provavelmente. Tinha muita gente seguindo Jesus. Uma grande multidão. E o problema não é ter uma grande multidão com Jesus. O problema aí é o interesse do povo, Com relação ao que Jesus poderia dar ao povo. Ao que Jesus poderia fazer para o povo. Não é nem os milagres, Mas talvez até a comida que Jesus daria para o povo. Vamos continuar no versículo 14. Depois de ver o sinal miraculoso, Que foi a multiplicação dos pães, né? Que Jesus tinha realizado. O povo começou a dizer, sem dúvida, Este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, Retirou-se novamente sozinho para o monte. E daí o pessoal, depois que Jesus faz esse grande milagre, Eles começam a entender errado quem Jesus era. Você sabe que nesse momento da história, Os judeus queriam um rei, um libertador, Um grande general, Que viria cavalgando, E ia libertar o povo de Israel, O povo dos judeus, Daquela grande nação que era Roma, né? De um grande império romano. Esse era o desejo de todo mundo naquele lugar. Mas Jesus não tinha vindo para aquilo. Jesus tinha um propósito muito maior. Jesus tinha vindo para estabelecer o reino de Deus, No coração daquelas pessoas. E esse era o desejo dele. Mas o povo começa a entender de forma errada. E inclusive pretendiam fazer ele rei. No momento que ele não era para, Para se mostrar como rei, né? E Jesus como sempre, Como ele fez em outros momentos nos evangelhos, Parece que ele pega e ele fala assim, Tipo para a multidão, Olha lá, olha lá, Fica lá olhando isso aqui. Ele vai lá e se esconde rapidinho, Vai para a montanha, E vai orar com o Senhor. Mais ou menos isso que ele faz algumas outras vezes também, né? E ele faz isso nesse momento, Nesse capítulo. Depois disso, Continuando a história, Do versículo 16 ao versículo 24, A gente vê Jesus andando sobre as águas. Depois de passar a noite, Jesus manda os seus discípulos passarem para o outro lado, E ele permanece orando. E depois ele encontra os seus discípulos nas águas, Andando, E eles passam para o outro lado. E daí vamos a partir do versículo 24, Lê comigo lá, Perdão, não precisa ler, Acompanha comigo. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, Nem os discípulos estavam lá, Entrou nos barcos, E foi para Cafarnão, Em busca de Jesus. Versículo 25, Quando o encontraram do outro lado do mar, Perguntaram-lhe, Mestre, Quando eu chegaste aqui, Versículo 26, Jesus respondeu, A verdade é que vocês estão me procurando, Não porque viram sinais miraculosos, Mas porque comeram os pães, E ficaram satisfeitos. Essa é a resposta de Jesus. Aí começa uma conversa interessante. Aí começa Jesus a confrontar os discípulos, Ou os seguidores dele. Nesse momento, Jesus começa a separar os fãs, Dos verdadeiros seguidores dele. Nesse momento, Jesus começa a confrontar o porquê do povo, Viver naquele lugar. Do porquê do povo estar naquele lugar. Os fãs só estavam lá para receber pão. Os fãs só estavam lá para receber comida. Eles queriam aquilo que Jesus podia dar, De alimento para eles. E não era nem por causa dos sinais, Porque próprio Jesus falou isso. E Jesus confronta isso. A minha pergunta nessa noite para você, Nessa manhã, Por que você está aqui? Qual é a razão de você vir nesse evento? Por que você vai para a igreja todo domingo, cara? Qual que é a intenção do seu coração de vir aqui? É para procurar uma mulher bonita? Sei que tem muita gente que faz isso. Muito cara, ligeiro, que faz isso. Não é café. Estou brincando. Estou brincando. Café não é assim. Café é um homem de Deus. Pregador da palavra. Café com leite. Está procurando um leite. Para fazer um café com leite. Meu pai disse. Piada de voa, né? Agora eu posso falar isso. Meu. Presta atenção. Para um grande... Eu fico pensando como pastor, tá? Como igreja. Muitas vezes a gente gosta das multidões Em termos de ter pessoas dentro do auditório. Que a gente quer que as pessoas venham. A gente quer que os eventos aconteçam. Que o evento esteja cheio. A gente quer que as pessoas venham para a igreja. Mas parece que nesse momento Jesus, como um grande pregador da palavra. Como um grande líder. Parece que ele estava afastando as multidões dele. Parece que não faz até sentido para o ministério dele fazer isso. Ele estava meio que falando assim. Sai daqui. Vocês que não me seguem de verdade. Tem algo errado no coração de vocês. E Jesus começa essa divisão entre os fãs e os verdadeiros seguidores. Versículo 26. Eu li já? Já li. Versículo 30. Então lhe perguntaram. Olha o que eles perguntam para Jesus. Que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e criamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto. Como está escrito. Ele lhes deu de comer o pão dos céus. E declarou Jesus. Digo-lhes a verdade. Não foi Moisés que lhes deu o pão da vida. Pão do céu. Perdão. Mas é o meu pai. Quem é o verdadeiro pão do céu. Meu. Nesse momento. Eles começam a comparar Jesus com Moisés. Porque Moisés tinha feito um grande milagre. Tinha dado muitos pães para o povo. E Jesus só tinha dado um dia de pão. Então eles começam a falar. Jesus. Então vai lá e faz mais pão para nós aí. Faz mais pão para a gente comer. Bota o rodízio na mesa aí. Vamos comer. Bota mais coisa para a gente comer. Então se você é tão poderoso. Sim. Presta atenção. Muitas vezes a gente vai para a presença de Deus. Ou para a igreja dessa maneira. Pensando assim. E muita gente vai assim. Deus o que você pode me dar então? Se eu for na cela toda quinta-feira. O que você vai dar para mim de bom? O que eu vou receber? Se eu for nesse tal desse evento de geração livre. O que vai acontecer na minha vida? Muitas pessoas buscam a presença de Deus. E quem Jesus é. Por causa daquilo que Ele pode fazer. E não por quem Ele é. E Jesus. No ensinamento. Na sabedoria dEle. Ele fala assim. Vocês estão atrás do pão que eu estou dando. Mas na verdade. Eu sou o pão da vida. Eu sou o verdadeiro pão. Eu sou o menu. E é isso que Jesus fala para a gente hoje. Você está buscando talvez coisas naturais. Mas se você me buscar por inteiro. Por completo. As outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Jovem. Talvez você está buscando uma mulher de Deus. Você está buscando uma mulher inteligente. Uma mulher rica. Que vai sustentar você pelo resto da sua vida. Palavra de conhecimento agora. Vindo sobre vocês. Em nome de Jesus. Deixa eu falar algo para você. Busque a presença de Deus. Busque quem Deus é. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Busque um trabalho. Uma faculdade. Vá trabalhar. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida também. Além da presença de Deus. Amém? Aleluia? Jesus era o pão. Jesus era o menu daquele momento. Jesus era o alimento diário que eles tinham que ter. E eles estavam atrás do pão. Natural. Muitas vezes. Na minha vida. Eu vejo isso. Eu me pego. Buscando a Deus. Meio que barganhando. Meio que na luta com Deus. Querendo algo. E não funciona assim com Deus. O nosso Deus. Ele não negocia. Ele dá de graça. Ele presenteia as nossas vidas. Ele nos dá por livre e espontânea vontade. Se a gente tem o verdadeiro entendimento de quem ele é nas nossas vidas. E daí. Nesse momento. Então o povo começa a ficar agitado. Não entendendo aquilo que Jesus estava falando. Eu parei no versículo 32. Parei no versículo 32. Vamos para o versículo 48 agora. Jesus disse. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto. Mas morreram. Todavia. Aqui está o pão que desceu do céu. Para que não morra. Quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão. Viverá para sempre. Este pão é a minha carne. Que eu darei. Pela vida. Do mundo. Então os judeus começaram a discutir. Exaltadamente entre si. Como pode esse homem oferecer a sua carne para que comemos. Pô calma aí. Jesus começa a falar outra coisa muito esquisita. Que pensa comigo. Pensa nessa realidade. Jesus começa a se colocar como pão. De repente Jesus começa a fazer o evangelho. Meio que canibal. Tá ligado? Tipo. Come da minha carne aqui agora. Vamos voltar ao contexto de que eles não sabiam que Jesus ia ser crucificado. A gente sabe hoje. A gente sabe que Jesus. O corpo dele. Foi mastigado por nós. Foi entregue por nós. E o seu sangue. Mas de repente Jesus joga uma outra meio que tapada na cara. Assim ó. Vocês tem que comer o meu pão. Eu falei sobre isso antes. E todo mundo meio que. Fala meu. Como assim você está falando isso cara? Comer o meu pão. Comer a minha carne. Eu não vou comer a tua carne não meu. O que é isso? O que você quer dizer com isso aí? Meio que. Não entendendo. E não entendendo o princípio daquilo que Jesus estava ensinando. E eles começam a desistir dos propósitos de Deus para aquele lugar. Fico pensando comigo. Talvez os discípulos naquele momento. Talvez Pedro. Como um homem muito intenso naquele momento do ministério de Jesus. Os discípulos se reuniram lá com Pedro e falaram. Ó Pedro vai lá. Fala com Jesus para ele que ele está fazendo tudo errado cara. Ele está fazendo tudo errado. Fala para Jesus lá que ele precisa mudar o tipo de pregação dele. Porque fala para ele contar aquelas parábolas lá esquisitas que ninguém entende. Porque daí todo mundo vai estar junto com a gente aí. Porque. Porque aquele tipo de mensagem de Jesus não agradava. Porque aquele tipo de mensagem que Jesus tinha para o povo. Que era o necessário naquele momento não agradava a ninguém. E para os discípulos e para as pessoas era algo muito bom ter as multidões. Porque assim. Os políticos de Roma lá. Os exércitos não iam se levantar contra Jesus. Porque tinha as multidões nos protegendo. Mas se não tivesse as multidões. Acabava tudo. Mas Jesus não estava preocupado com as multidões. Jesus estava preocupado com as pessoas de forma individual. É isso que Jesus ele faz nas nossas vidas. Ele joga algo muito diferente. Muito difícil até às vezes de compreender. Para te ensinar algumas coisas. E Jesus ele faz isso aí nesse momento. No versículo 53. Continua comigo. E Jesus lhes disse. Eu lhes digo a verdade. O homem. Do homem. E se não beberem o meu sangue. Não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue. Tem a vida eterna. E daí Jesus começa com outro tipo de mensagem aí. Mais louco ainda. Ele começa a falar para beber o sangue dele. Caraca, meu. Agora passa de canibalismo. Ele vai agora para o vampiro. Vai para a mensagem meio que... É, vampirismo. Minha mãe falou aqui. Nem o crepúsculo. Sei lá a parada aí. Não, o crepúsculo não é filme de verdade, né? O evangelho do vampiro eu coloquei aqui. Eu quero só mostrar para vocês que Jesus começa a jogar algo muito diferente para esses caras entenderem. E que muitas vezes Jesus vai fazer isso com você também. Ele vai jogar algo que é complicado de entender. Algo que é meio difícil de entender. Mas se você confiar, continuar na sua presença, continuar aprendendo com Ele. Ele vai te mostrar. Ele vai te ensinar. Ele vai te revelar as verdades daquilo que Ele quer. Amém? Versículo 60. Continua comigo. Vamos para o versículo 60 agora. Daí a gente passa para a parte mais difícil. Que Jesus começa a falar sobre o compromisso das pessoas. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram. Dura essa palavra. Quem pode suportá-la? 61. Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando que ouviram, Jesus lhe disse. Isso se escandaliza? Agora começa o momento de confronto. Meu primeiro ponto que eu quero deixar para vocês nesses versículos é esse aqui. Jesus está muito mais preocupado com o seu compromisso do que com o seu conforto. Se você está notando, coloca isso aí. Jesus está muito mais preocupado com o seu compromisso com Ele do que com o seu conforto diário aqui na conferência Geração Livre. Com a sua cadeira. Com o seu descanso. Ele quer muito mais a sua presença e o seu entendimento. Ele quer muito mais o seu coração por completo. Do que deixar você da mesma forma que você entrou nesse lugar. E é nesse momento que existe uma divisão entre os fãs e os seguidores de Jesus de verdade. Sabe por quê? Como eu falei antes, um fã é um espectador. O fã ele vem aqui só para receber, consumir. E não para entender e pôr em prática e mudar. E na hora do confronto, o fã arrega, velho. O fã sai fora. O fã não fica não. O fã não continua no movimento da igreja. O fã não continua no evangelho. O fã sai fora porque ele não aguenta a pressão. E quantas pessoas, nesse momento, Jesus está falando sobre cristãos. Ele está falando sobre discípulos. Olha aqui no versículo 60. Muitos dos seus discípulos, nesse momento, não eram nem mais os fãs. Não eram nem mais a multidão. Porque a multidão já tinha saído fora. Nesse momento, os próprios discípulos. Porque a Bíblia fala isso em vários momentos nos evangelhos. Que muitos discípulos. Jesus fazia muitos discípulos, além das multidões. Então, o nível ali de confronto era de discípulos. Nesse momento, existe um confronto acontecendo. E os discípulos, que eram discípulos de verdade, passam a se tornar fãs. E muitas vezes isso acontece dentro da igreja. Muitos seguidores de Cristo. Muitos cristãos. No momento do confronto e do conflito. Da mudança de vida. Se tornam fãs. Se tornam espectadores. Decidem se distanciar da presença de Deus. Porque dói muito. Porque machuca. Porque limpar a ferida. Porque limpar o pecado. Porque mudança de vida não é fácil. Porque aceitar a correção. Correção não é fácil. Não é fácil não, meu. Eu apanhei muito de verdade. Tenho marcas na minha bunda até hoje. Eu apanhei demais dos meus pais. E vou bater muito no meu filho também. Para descontar. Estou brincando. Se ele fizer... Estou zoando. Estou brincando. Mas se ele for um menino levado, ele vai ter que levar uma... Se puxar o pai. É verdade. A minha ideia desse momento é falar que a correção dói, meu. E tanta gente distancia da presença de Deus no momento errado, cara. No momento que é para mudar de vida. No momento que é para crescer em um nível de intimidade com Deus. No momento que é para se colocar em um lugar de liderança. No momento que é para você... Meu, se você mudar isso na sua vida, você vai atingir outros níveis em Deus. E daí o cara, em vez de fazer isso e mergulhar na presença de Deus, ele se distancia. Porque na presença de Deus tem mudança. Porque na presença de Deus existe o confronto, o conflito. E nesse momento da mudança é muito difícil. E deixa eu te falar. Nesses dias de geração livre, Deus tem trazido algumas coisas para confrontar a sua vida. Alguns conflitos têm acontecido no seu coração. Se você é um fã, um cara que vê a presença de Deus de forma distante. Você sabe muito bem do que eu estou falando. E eu estou falando para você agora. Estou falando para você que você sabe que você está distante. Você já foi um discípulo. Você já foi um líder de célula. Você já foi uma pessoa que se envolveu no ministério. Você já foi um cara que amou muito a presença de Deus. Mas por alguma razão, por alguma dúvida, por algum confronto, por alguma decepção com o líder. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho e você se distanciou. Você deixou de ser discípulo. Você deixou de ser tratado por Deus. Você deixou de ter autoridade espiritual sobre a sua vida. A cobertura espiritual sobre a sua vida. E eu quero dizer que não é só a presença de Deus que vai confrontar você não. Quando eu falo de confronto aqui, eu falo de homens e mulheres de Deus. Líderes, pastores que cobrem as nossas vidas. E apontam o erro nas nossas vidas. E apontam aquilo que está errado. E falam assim, ó. André. Vou falar para o meu irmão aqui, né? Tenho intimidade, sou pastor dele. E sou irmão mais velho ainda. Para melhorar. Posso folgar com ele à vontade. Cara, você precisa mudar isso na sua vida. Cara, se você não mudar isso na sua vida, lá na frente. Você vai ter um rolo grande na tua vida, cara. Se você não mudar isso. É isso que esses homens e mulheres de Deus que têm autoridade para falar nas nossas vidas vão fazer. Não pense que só na presença de Deus, Deus vai trazer o conflito, o confronto. Vai ter mesmo. Muitas vezes quando eu entro na presença de Deus. Deus me confronta. Ó, você está errado nisso, naquilo. Mas muitas vezes não é só assim. A grande, na verdade, a grande maioria das vezes é uma cobertura espiritual. Uma autoridade espiritual sobre a minha vida que vem e aponta o erro no meu coração. Nas minhas atitudes. Na minha forma de andar. Se precisa mudar isso. Eu tenho pastores aqui, pastor Davi e pastora Mônica. Mas não só eles. Outros presbíteros dessa casa. Que têm autoridade para falar na minha vida e no meu casamento. Na maneira que eu tenho. Muitas coisas têm mudado na minha vida por causa desses homens e mulheres de Deus. Por causa do meu pai que está aqui na frente. E eu quero te confrontar ou te desafiar nessa manhã. Deixe a autoridade espiritual confrontar a sua vida. Deixe que essas coisas aconteçam. Você pode estar pensando. Meu, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim nessa mensagem de hoje, velho? Soco na cara. Também é quando eu prego isso. Eu prego para mim também. Eu preciso disso diariamente. Versículo 66. Continua comigo. Daquela hora em diante. Daquela hora em diante. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás. E deixaram de segui-lo. Se puder ter a banda aqui. Já aqui em cima. Daquela hora em diante. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás. E deixaram de segui-lo. Versículo 67. Jesus perguntou aos doze. Vocês também não querem ir? Eu me lembro um momento na minha vida muito pessoal. Eu tinha 16 anos de idade. Eu já era um líder de cela. Eu estava liderando cela já fazia acho que um ano. Um ano e meio. Isso está tudo confessado, tá gente? Pai, se você não lembra disso. Eu já confessei. Está tudo certo. Eu estava envolvido na igreja. Eu era líder de cela na época. O pastor trajando a pastora até amanhã os pastores. O meu supervisor devia ser ou o Neymar. Ou o Alfredo. Na época. Para quem é mais antigo dos adolescentes. Vai saber quem são eles. Eu me lembro. Eu estava liderando cela. E eu não estava bem. Eu não estava fazendo devocional. Eu não estava tendo uma vida boa com Deus. Eu nunca fui um cara rebelde. Eu nunca me desviei. De sei lá. Zoar total. Entendeu? Me acabar. Eu nunca fui assim. Mas eu tive essa experiência que marcou muito a minha vida. Teve um encontro com Deus. Toda vez que tinha encontro com Deus. A gente. Eu estava com 16, 17 anos. Meu pai estava deixando a gente sozinho já em casa. E na época. Meu pai deixou a gente sozinho. Eu falei para o meu pai. Pai. Eu vou dormir na casa de um amigo. Mas a minha intenção na verdade não era dormir na casa de um amigo. Era ir em uma festa. Na casa do meu amigo. E a festa aconteceu lá. Então eu ia dormir na casa do meu amigo. Então necessariamente eu não estava mentindo. Estou brincando. Você sabia sim. Eu já te contei. E eu me lembro de estar mal assim nos dias. Eu não estava fazendo emocional. Perdão. Não estava fazendo. Não estava bem com Deus. Eu não estava. Sei lá. Eu estava com uma luta no meu coração. Algumas coisas do meu chamado. Na minha vida estavam queimando. Eu não estava feliz com a minha vida. Com Deus. E. Eu me lembro. De ir para aquele lugar já sabendo. Já meio pré-meditando o que eu ia fazer. Né meu. Eu vou lá. Ah. Eu vou curtir um pouco. Vou ver como é que é as coisas. Eu vou aproveitar. Eu nunca experimentei nada disso. Eu lembro daquela noite. Eu não cheguei a usar droga em nada. Tinha na festa. Mas eu bebi muito naquela noite. Bebi. O ponto de eu dormir numa piscina que tinha lá. Estou abrindo o meu coração aqui pessoal. Os adolescentes talvez já conheçam essa história. E. Eu me lembro de. Sentar na piscina e acordar. Meio que. Do lado assim. Todo molhado. Todo sujo. E eu lembro de eu. Foi a única vez. Tá pessoal. A única vez que eu fiz isso. Nunca mais eu fiz isso. E eu me lembro de eu parar. E eu falar. Vale a pena será seguir Jesus? Eu estou aqui nesse lugar. Eu curti. Mas. O que eu estou fazendo? E veio várias perguntas na minha vida. E eu me lembro que essa pergunta aqui. Que. Que Jesus fez aos seus discípulos. Mais ou menos. Vocês também não querem ir. Não querem sair. Veio como que um confronto na minha vida. Veio uma pergunta no meu coração. Meu. Será que eu. Será que eu. Eu quero sair. Eu quero. Parar de me envolver na igreja. Será que eu quero. Ou quero. Meu. O que que eu estou fazendo. E veio essa luta no meu coração. Essa pergunta. Eu sei que pode ser até. Pode até parecer meio bobo. Porque é uma história de um adolescente. Mas. Na minha cabeça como adolescente. Naquele momento. Foi algo muito forte. Uma experiência que Deus me visitou naquele lugar. E daí Deus falou pra mim. Você não foi criado pra isso aqui. Você foi criado pra mim imitar. Você foi criado pra me seguir. Você foi criado. Pra ser imagem e semelhança de mim. E cumprir o seu chamado na terra. Você não foi chamado pra viver esse tipo de coisa que você está vivendo aí não. E eu lembro. Foi uma luta no meu coração. Depois. Ter que contar pros meus pais. E pros meus pastores. Eu fiquei afastado um pouco da cela um tempo. Fui disciplinado. E. Mas eu lembro desse momento. Jesus perguntou pra mim. Você vai me deixar? Vocês vão me seguir? Essa pergunta eu faço pra você nessa manhã. Você vai. Você vai deixar Jesus. Ou Jesus fala pra você. Você vai deixar eu. Eu te confrontar? Você vai deixar eu mudar algumas áreas na sua vida. E que precisam ser mudadas. Ou você. Você vai arregar ou você vai. Você vai me seguir. E o mais legal foi a resposta de Pedro. No versículo 68. Gente. Que resposta. Tremenda. A revelação que esse homem tem nesse momento. Pedro fala algo impressionante. Simão Pedro respondeu ao Senhor. A Jesus. Senhor. Pra quem iremos? Pra onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o santo de Deus. Pedro simplesmente falou assim ó. Deus. Deus pra onde nós iremos? Jesus. Se nós não formos contigo. A gente tem outras pessoas pra seguir. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Se você não segue a Jesus. Você segue outra coisa. Ninguém fica sem uma... Seguir algo espiritual. Falo assim. Ninguém fica sem seguir alguma coisa. E Pedro nessa resposta ele mostrou isso. E fala. Pra onde nós iremos? Se eu for procurar em outros ídolos. Em outras coisas. Eu vou encontrar. Mas não se compara a ti Jesus. Se eu for buscar e procurar. Achar outras pessoas. Outros senhores. Outros deuses. Outras coisas na minha vida. Talvez eu encontre. Mas nada se compara a quem tu és. Nada pode se comparar. A presença de Jesus nas nossas vidas. E seguir a Jesus é isso. Seguir a Jesus é isso. Quem que você vai seguir? Meu segundo ponto. Então se você tá anotando. Eu deixei isso escrito. Eu acho que é importante. Se você não seguir a Jesus. Você vai seguir outra coisa. Se você não seguir a Jesus. Você vai seguir outra coisa. Sabe? Vão ter momentos nas nossas vidas. Que Jesus vai perguntar. Você vai me seguir? Ou você vai deixar quieto? Certa vez em Mateus capítulo 7. Versículo 21. Eu anotei aqui. Jesus falou algo que foi muito forte. E confrontou a minha vida. Ele disse assim. Nem todo aquele que diz Senhor. Senhor entrará no reino dos céus. Mas há só aquele que faz a vontade do meu Pai. E a minha ideia aqui não é trazer condenação. Fazer com que você duvide da sua fé. Ao ponto de falar. Será que eu sou salvo de verdade? Será que eu tenho salvação no meu coração? Será que tudo que eu fiz... Não. A ideia dessa mensagem é que você entenda. Talvez você precisa seguir Jesus em algumas áreas da sua vida. E precisa mudar algumas coisas. E assim viver de forma completa para Deus. Porque essa mensagem de Jesus aqui. Esse versículo. É um confronto para mim como pastor. Será que quando eu chegar no céu. Ele vai me aceitar com os meus atos. Será que eu tenho efeito a vontade dele? Isso é algo que eu tenho que todos os dias. Lutar para seguir Jesus. Feche seus olhos comigo agora. Quero pedir para que as luzes fiquem mais apagadas. Sabe? Seguir Jesus precisa ser algo muito importante para as nossas vidas. E eu queria fazer um chamado aqui na frente. Chamar o altar. Se ninguém vier, meu filho vai vir. Porque eu combinei com a minha esposa. Ele vai vir aqui na frente. Mas. Mas. Deixa eu desafiar você nessa manhã. Gente. Se nós não nos rasgarmos por inteiro. E nos deixarmos na presença de Deus no altar. O fogo não vai descer. O óleo da presença do Espírito. Não vai ser derramado sobre os nossos corações. O óleo para o ministério. O óleo para crescer na presença de Deus. Não vai ser derramado. Se a gente não renunciar. Todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas por completo. Precisam ser derramadas na presença de Deus. Deixa eu te falar algo aqui. Chega. Acabou. Para de dar migué. De ficar só na perspectiva de longe de Deus. De um Deus distante. De um Jesus distante. Todas as áreas por completo. Você precisa derramar no altar de Deus. Jesus. Fala. Jesus. Eu preciso de ti. Eu renuncio todas as áreas da minha vida. Eu quero morrer para o meu eu. Deus. Eu rasgo o meu coração. Jesus. Esse foi o meu desejo nessas semanas. Enquanto eu preparava. Eu falava. Jesus. Enquanto eu me preparo isso aqui. Eu quero entregar meu tudo para ti. Eu quero ofertar a minha vida a ti como um sacrifício. Jesus. Para que o fogo do Senhor desça sobre a minha vida. Para que eu experimente novos níveis em ti. Eu sei que tem áreas na minha vida. Que eu preciso derramar no teu altar. Que eu preciso mudar. Que eu preciso fazer. Se eu quero fazer coisas loucas para ti. Se eu quero ver o extraordinário. Se eu quero fazer coisas grandes para ti. Cumprir o meu chamado nessa terra. Eu preciso renunciar por inteiro. Eu preciso me entregar no altar. Então nesse momento. Enquanto a banda vai cantar aqui essa música. Em seguida Jesus. Se você sente no seu coração. Que tem áreas que você precisa renunciar. Que tem áreas que você sabe. Que você não tem sido um seguidor de Cristo. Um imitador de Cristo. Um cristão. Um discípulo. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Se você sente isso. Eu quero orar com você. Eu não podia. Eu queria chamar o meu filho para vir aqui. Eu sei que eu vou apelar para o emocional aqui. Mas é que é algo que. Desde que eu tive meu filho. Eu não consigo parar de ter essa realidade. Quando eu olho para o meu pai. Eu sei que quando ele olha para o pai dele. Ele tem isso também. Essa ideia. De seguir. Imitar os passos do seu pai. Quando eu olho para o meu pai. Eu tenho essa ideia de. Não de perfeição. Porque eu sei que ele tem erros. Mas tem o desejo no meu coração. De tentar ser o que o meu pai é. De tentar imitar as coisas que meu pai faz. De tentar. Imitar os passos do meu pai. De seguir o meu pai. E quanto. Quando meu filho nasceu. A primeira coisa. Uma das primeiras coisas que eu comecei a orar. Eu comecei a falar. Jesus. Além de me seguir. Ser imitador de mim. Deus. Que eu possa ser um bom pai. Imitar o Senhor nos céus. E que ele possa me seguir dessa forma. Eu creio que Deus. Ele olha. Para nós. Como um bebezinho. Sim. Eu sei que muitos não são bebês na fé. Não é essa a minha. A aplicação aqui. Mas ele olha para a gente. Sim. Ele. Ele vê a perfeição. E fala assim. Me segue. Me segue. Assim como eu sigo a Cristo. Está fazendo cocô agora. Para que ele seja um seguidor de Jesus também. Imitando o seu pai. Imitando o seu pai nos céus. Eu quero fazer uma aplicação de que você precisa imitar Jesus, o irmão mais velho e o pai nos céus. Você precisa ser o imitador dele em todas as áreas da sua vida. Você precisa imitar. Sabe aquela pulseira que tinha. O que Jesus faria. Sabe aquela pulseira lá. Está ligado aquela lá. Aquela tem que ser uma realidade para você diária. De todos os dias imitar o que Jesus faria aqui nessa terra. Enquanto a gente ora. Eu queria chamar os líderes para virem aqui na frente. Supervisores. Se tiver um líder também orando. Não tem importância. Mas eu queria convidar os supervisores a virem aqui. E eu queria que a gente orasse por essas pessoas que estão aqui na frente. E nesse momento, enquanto o violino toca, que você se entregue completamente para Jesus. E você fale, Jesus, eu não tenho nada. Eu quero renunciar a minha vida para ti. Eu quero renunciar o meu coração. Eu quero renunciar todo o meu ser, Jesus, para ti. Eu quero te seguir com tudo que eu tenho. Eu quero imitar Jesus. Eu quero imitar o meu pai. Eu quero imitar os feitos do meu pai. Jesus, me ajuda, pai. Eu desejo a tua presença. Enquanto o violino toca, deixa o Espírito Santo soprar nesse lugar sobre a sua vida. Abre o seu coração para aquilo que o Senhor quer falar com você.